Nos últimos dias, o país tem registrado uma onda de greve de diferentes classes socioprofissionais, como saúde e educação. A insatisfação chegou agora ao setor de justiça, com juízes que já anunciaram a convocação da greve e magistrados do Ministério Público que exigem uma independência financeira, entre outras ações. Perante a situação, o provedor de justiça, Isaac Shant, diz que as falhas existentes no processo da tabela salarial única são as que propiciam greve. Por isso, entende ser fundamental a correção das mesmas para evitar este cenário nas outras classes setores. Como eu disse, pode não ser só uma questão de má vontade do governo. O certo é que o país tem dificuldades econômico-financeiras, mas, por outro lado, também reconhecemos que pode ter havido falhas no processo da tabela salarial única. Então, se houve falhas, é justo que essas falhas sejam corrigidas. Então, eu acredito no bom senso, no sentido de que as falhas que foram identificadas, não só para os juízes, mas para outras classes profissionais, possam ser corrigidas, até porque o próprio governo criou uma comissão especializada para responder às preocupações no âmbito da tabela salarial única. Isaac Shant avançou que, enquanto não se corrigir às falhas, o impacto poderá ser negativo na vida dos cidadãos, sobretudo nos seus direitos fundamentais. A diferença é que, sim, eles anunciaram, mas é verdade, parece que, por causa desse extremar de posições, as portas finalmente abriram. Isso vai ser bom para o país, evitamos que haja uma greve dos juízes. Por sua vez, a deputada da bancada da FRELIM pelo ciclo de Inhambani, Ana Citol, diz que o diálogo é o meio termo para sanar este movimento e reivindicações nas instituições públicas. Eu não quero aceitar que nós somos um país que se possa declarar que não haja problemas. Também não posso aceitar que a administração pública, na sua implementação das leis, não possa estar perante certas dificuldades, que uma das dificuldades que eu pessoalmente conheço são dificuldades de caráter financeiro. Então, de certeza absoluta que essa classe está com esse tipo de problemas, mas temos todos os mesmos problemas. Eu acho, no fim, que há assuntos comuns que nós devemos todos nos unirmos e ver se combatemos, que é para podermos usar os meios financeiros que se usam, por exemplo, para combater o terrorismo, que é para juntar para esses setores que não produzem dinheiro, mas que precisam de muito dinheiro para funcionar, que é o caso dos tribunais. É o caso da Provedoria da Justiça, que para se expandir vai precisar de dinheiro para se instalar e não tem, não produz dinheiro e tantos outros setores. Estas informações foram partilhadas esta segunda-feira em Maputo, à margem da visita da Delegação de Deputados da Pancada Parlamentar da Frelimo pelo Círculo Eleitoral de Inhamban à Provedoria de Justiça, com o objetivo de se inteirar do seu funcionamento. Delegação de Deputados da Pancada